O campo de tiro manteve-se na dependência do exército português e só a 26 de fevereiro de 1993 passou a integrar a Força Aérea Portuguesa. Atualmente, tem como missão principal disponibilizar à Força Aérea outras entidades, incluindo empresas civis ligadas ao setor da defesa, os espaços e a segurança necessários para executarem práticas e experiências com armamento. Para o desempenho da sua missão, a unidade dispõe de várias infraestruturas e equipamentos de natureza operacional, com destaque para a carreira de tiro ar-solo com torre aeronáutica. Esta carreira permite o treino e a obtenção e manutenção das qualificações das tripulações de aeronaves em diversas modalidades de tiro ar-solo e utilizando diversos tipos de armamento aeronáutico. O campo de tiro dispõe ainda de uma pista aeronáutica e várias carreiras de tiro terrestre, com destaque para uma linha de tiro de 2.500 metros, uma das poucas existentes na Europa. É também uma das missões do campo de tiro apoiar o desmantelamento e a destruição de munições e explosivos em segurança e realizar ensaios de material de guerra. Com mais de 7.500 hectares, o campo de tiro é a maior unidade da Força Aérea, possuindo uma vasta mancha forestal onde se abriga uma abundante fauna cinegética. Neste âmbito, o campo de tiro mantém há mais de uma década um conjunto de certificações forestais e ambiental de reconhecidos méritos. Destaque para as ações de conservação da floresta autóctone, a par da construção de pequenas barragens. Com 117 anos de história, o campo de tiro é uma instituição secular e fundamental para o perfeiçoamento das operações militares, exercendo a sua missão sob o lema do saber da experiência feito.